Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma jovem que foi traída e ainda por cima pegou aí uma doença da amante. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida e que por algum motivo você o perdeu. Natasha Murdoch é uma jovem de 22 anos, conheceu o boy dela aí através das redes sociais. E um belo dia ele chegou para ela e falou, vou viajar. E ele viajou com os amigos, eles não foram juntos nessa viagem. Quando ele voltou dessa viagem, segundo os relatos dela, ele já voltou meio diferente aí, com um comportamento alterado. O relacionamento dela até então estava indo bem. O que mudou tudo foi uma mensagem que ela recebeu dessa mulher aí que acabou tendo relações com o namorado dela e ela não sabia que ele era comprometido. Ela depois pesquisou e viu que ele era comprometido e contou tudo o que aconteceu. Essa mulher ficou com uma arara, né? Ela imediatamente ligou pro boy e falou assim, isso é verdade? Ele negou. Claro, né gente? Quando o homem ele é questionado, muitas vezes a primeira defesa aí é falar, não, não fiz isso, eu te amo, vou ser a mulher da minha vida. Eu não queria te trair, sabe? Mas tem que tomar cuidado. Porque se tem uma pessoa falando o que aconteceu, né? Vamos aí com calma. Até que ela insistiu, insistiu, insistiu e ele acabou falando que de fato tinha se relacionado com essa menina. Ela ficou desesperada porque ele não usou camisinha. Gente, é muito importante que se você tiver uma relação extra conjugal, o ideal é não ter, né? O ideal é você não trair o seu cônjuge. O ideal é que se as coisas não estiverem bem, sabe? Cara, traição não. Traição não é legal. Mas pelo menos em respeito ao cônjuge, pra não passar nenhuma doença venérea, nenhuma infecção sexualmente transmissível, nenhuma doença sexualmente transmissível, usa a porcaria da camisinha. Isso vai te proteger. Inclusive vai te proteger de muita coisa. doenças, como falei, gravidez. Imagina o cara engravida, menina. Enfim, dá um problemão isso. Ela ficou desesperada porque ele não utilizou proteção. O que ela fez? Ela foi lá no postinho e fez tudo, né? Alguns exames, pra saber se tinha alguma doença. E ela descobriu que tava com clamídia. A clamídia não é uma doença, assim, muito grave. Mas você vai ter que usar as tomadinhas, ali, tomar os seus cuidados para ser curado. Então é uma coisa que ele poderia totalmente evitar. Claro que existem coisas que, na hora que a gente passa, a gente fala, pô, antes. Mas depois a gente vê que foi um livramento. Pra essa menina, esse cara foi um livramento porque ele não a respeitou, né? Ele não amava, às vezes. Na minha opinião, quem trai não ama. Tem que tomar muito cuidado porque, às vezes, você tá com uma pessoa que o relacionamento parece muito bom. Você gosta dele e tudo mais. E você confia e você fala, ai, tudo bem, a gente pode fazer sexo sem camisinha. Tomar muito cuidado porque a camisinha, para ela ser retirada, tem que ter extrema confiança, né? Porque a gente não tem como garantir que a pessoa não vai pular a cerca, né? É complicadíssima essa questão. Imagina se ele tivesse pego HIV, né? Uma coisa, assim, mais grave. Então a gente toma cuidado. Muito cuidado. A gente tem que confiar, desconfiando. Tá difícil, ultimamente, confiar nas pessoas. Mas e você, Edcarce? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, o que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de não gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, se você está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande. Se você gostou, se divertiu, fique na paz. E até a próxima. Tchau.